Esporte é saúde, esporte é perspectiva de um futuro melhor. Nós vamos ter demolição de parte do piso para poder nivelar a adequação da quadra, a implantação de grama sintética, o alambrado do entorno, vamos fazer a pintura das muretas, vamos instalar um portão de acesso, é uma obra com custo previsto de 330 mil reais. A emoção que ele sente hoje é disputar um campeonato, a emoção que ele sente hoje é de chegar aqui na Arena Bela Vista e treinar com vontade.